Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Cristiano Rei dos Carros, falando aqui da nossa oficina Autolink Autoservice Americana São Paulo, tá pessoal? Agendamento aqui pra fazer trabalho com a gente aqui, pra fazer a revisão do seu carro, descobrir o defeito do seu carro, 19-9358827, tá bom? Aqui agora pessoal, eu vou colocar depois aí, num corte, eu vou colocar a imagem aí do defeito que tava dando aqui, tá? Tava marcando aquecedor da sonda lambda, aqui a gente tá medindo resistência, resistência não existe, tá? Então aqui é o que? Troca-se a sonda, tá bom? Bem simples o teste, a gente também utiliza o osciloscópio. Aqui testou, não tem resistência, circuito aberto, a sonda pode ter até o seu trabalho, porém o aquecedor vai gerar falha, a luz de injeção acesa no painel, não tem o que fazer, aqui só uma nova, tá bom? Teste bem simples, a gente utiliza o osciloscópio, pega lá que não tem o trabalho ali da sonda e mede resistência aqui, tá? Teria que ter resistência pro circuito tá funcionando. Imagina que a resistência é como se fosse esse fio aqui, tá todo enroladinho. Se ele tá rompido, não existe o trabalho do aquecedor. Troca-se a peça, vai apagar a luz de injeção e vai ficar tudo correto, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais.